Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 pra fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais! Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Já quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Em previsões inéditas, Rodrigo Tudor voltou a falar as próximas etapas da guerra na Ucrânia. E deu detalhes de algo que vai mudar tudo, tá? Antes de tudo, pessoal, link na descrição do Místico Podcast e também do canal do Rodrigo Tudor. Inscrevam-se lá que é importante e roda essas previsões. Olá meus amigos do canal Rodrigo Tudor. Muita luz e paz a todos nesse momento. Gravando esse áudio pra vocês. Dia 4 de março, sexta-feira. São 14 horas no momento dessa gravação. E fazendo essa cobertura da guerra de modo espiritual, atendendo a pedidos de vocês, da mesma maneira que eu fiz na época da pandemia. Graças a Deus, vencemos a pandemia. Foram previsões muito assertivas que percorreram o mundo, né? E nesse momento peço também, amigavelmente, vocês que gostam de mim, se inscrevam no meu canal, Rodrigo Tudor. Dê o like, se inscreva, faça a sua inscrição, porque o canal tem milhões de visualizações. E eu vejo que nem sempre as pessoas se inscrevem. Se inscrevam se vocês querem a continuidade dessa cobertura das minhas previsões, tá? Vai ser muito importante para novos projetos. Eu vou estar me dedicando mais ao YouTube esse ano, tá, gente? Então, foi grande repercussão, o último vídeo que eu fiz, com as previsões da guerra de Rússia e Ucrânia, tá? Ainda é um momento muito difícil para o mundo. Eu disse a vocês que essa guerra não seria rápida. É uma guerra que ainda se estende para o mês de março, se estende dias e meses, tá? Mas, eu continuo vendo essa segunda semana do mês de março. Vamos colocar de hoje, sexta-feira, a segunda-feira, segundo o meu calendário, vai ser dia 7, como um momento de muito peso lá na Ucrânia. Algo vai acontecer de hoje, sexta, até segunda-feira, que vai trazer uma decisão a essas questões, né? Reafirmo as minhas previsões, eu não vejo ataques nucleares, eu ainda vejo muitas explosões, mas tranquilizo as pessoas ao falar que não vai acontecer nada de abalo nuclear que possa vir a causar um dano mundial. Isso não vai acontecer. O que a gente vê ainda é a tragédia dessa guerra terrível, que poderia sim ter sido evitada. Agora, como grandes acontecimentos, nos próximos dias, veremos os russos dominando a cidade de Kiev, tá? Eu fiz a consulta hoje nas runas e também com as minhas entidades espirituais e confirmou essa dominação. Nos próximos dias, como também vão conseguir depor o presidente. Como eu disse pra vocês no áudio passado, eu via, eu captei que o presidente vai ser assassinado, o presidente da Ucrânia. Então, é um momento que a gente precisa de orar muito pelo mundo, a gente precisa de orar muito pela Ucrânia, porque os próximos três dias, sendo sexta, sábado, domingo, segunda, aliás, até segunda-feira, são momentos cruciais pra essa fase de grande dificuldade que estamos vivendo. Daqui, das nossas bases espirituais, seguimos orando, trabalhando com as entidades de cura e clamando para que uma melhora ocorra, tá? Mas, como sei o tanto que vocês confiam em mim, a previsão nua e crua para os próximos dias é essa, tá gente? É isso, tendo mais informações, eu volto ao canal, tá? E peço o carinho de vocês pra se inscreverem no meu canal Rodrigo Tudo, tá? Todas as quartas-feiras, a partir das 15h30, estou ao vivo na Rádio Itatiaia, aqui de Belo Horizonte, atendendo ao público, né? Os meus atendimentos para o mundo seguem normais, tanto virtuais como presenciais, tá? Estou aqui vibrando, pedindo as entidades de luz para que ancorem o planeta nesse momento tão difícil, viu? Um beijo carinhoso do Rodrigo Tudo. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal e até mais. Tchau. Inscreva-se no Místico Podcast também. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudo, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela.